Olá Flávio, olá a todos e a partir dessa quinta-feira, dia 5, o Comércio de Rolândia já ficará aberto em um horário especial pra você trabalhador, pra você dona de casa aí que tem um horário muito corrido e quer fazer as compras de Natal então a partir dessa quinta-feira você já pode vir aqui no Comércio de Rolândia fazer as suas compras eu estou aqui com o Márcio, que é da Círia, ele vai explicar pra gente Márcio, então vai ficar aberto, né, a partir dessa quinta-feira até qual horário? De qual horário a qual horário? É isso mesmo, a partir de quinta-feira o horário de comércio vai até as 10, no meio da semana, começa das 9 às 10 da noite ao sábado das 9 às 5 da tarde e também no domingo, dia 22, um horário especial também de abertura das 9 às 5 horas da tarde Esse ano a CIR está com um programa aí, uma campanha diferente, né, sobre essas premiações de final de ano fala pra gente um pouco sobre essas raspinhas É isso mesmo, nossa campanha esse ano é das raspinhas, né, então você raspou, ganha na hora São mais de 800 prêmios distribuídos pelo comércio nas lojas participantes Márcio, e até que dia que o comércio vai ficar aberto até 10 horas? Até o dia 24, então véspera de Natal o comércio abre também das 9 às 5 horas da tarde Márcio, e além do Natal existe alguma mudança de horário aí também pro final do ano, pro ano novo? Explica pra gente É, após o Natal o horário volta, o comércio volta ao seu funcionamento normal, só na véspera de ano novo é que o horário é até as 5 horas da tarde Aproveita então, deixa o convite pra toda a população vir, prestigiar o comércio de Rolândia, né, acompanhar a chegada do Papai Noel É isso mesmo, dia 5 agora então, tá todo mundo convidado pra vir até o centro aqui, na Praça Castelo Branco Pra chegada pro Papai Noel, e no dia 6 lá na rua Saguaragi, né, na chegada do Papai Noel na Vila Oliveira E é claro, aproveite as nossas promoções aí do final de ano, as lojas participantes e venha fazer as suas compras Ganha a sua raspinha e quem sabe tá sorteado aí num premiação a mais aí no final do Natal Ganha a sua! Ganha a sua!